E aí rapaziada, suavão, suavão, vamos pro solo kill Com os tops de Jamba Sub-Gelo, cara, Jax é muito roubado, Renekton é muito roubado Acho que, mano, pra mim esses dois são muito bons, cara Jax é bem lerdo early game? Cara, não exatamente, véi O olho do Jax não é tão bosta não Kayle toma muito counter no top? Sim, velho Kayle early game dele é muito ruim, mano Tipo, por exemplo, Jax dá um pau em Kayle early game, mid game Irelia é a mesma coisa, Renekton é muito forte no início, mas depois fica pai, né Mas você pode abusar muito do early game da Kayle, véi O jogo do FNB, sim, já joguei, então é muito bom Como você se posiciona numa teamfight com esse atrox? Cara, atrox, normalmente flanca os caras, tá ligado? Você vai querer flancar e ir na backline dos inimigos Mas, tipo assim, não pode de qualquer jeito também, né, pê? Porque depois de qualquer jeito você vai morrer, tá ligado? Tem que ter um bom posicionamento e, tipo, entrar na hora certa, digamos Pô, véi, eu vou lançar o Ioric então, cara Cara, não é... Tá, vamo lá Não gastou em TP, véi Tem pra mim Tipo, mesmo eu não tendo pego nenhuma kill, não me importa, tá ligado? Porque o meu TP obrigou, por exemplo, Jarrah a se matar, tá ligado? E obrigou também, sei lá, LeBlanc a se matar também Então, tipo, na minha opinião foi um bom TP, véi Ele não tem flash Não, eu tenho que pegar o Wave, tenho que pegar o Wave, não vou pra cima do cara, não Tem muito minion ali Nice Minha midden vai morrer esse pá, véi Tem que tirar a midden ali, senão ela morre, hein Se ela morrer, pô, é Morreu Ai, véi, por que, cara? Limita muito o Champion, essa porra aí, véi Que a midden é muito burra, cara Cara, Ioric é uma resposta muito burra pro GP, sério Ele tem pressão no GP, tipo assim, o jogo inteiro, tá ligado? O problema só é que não dá pra se espitar contra o GP, necessariamente Porque ele limpa o Wave muito rápido Mas, ele tem pressão nele eternamente, tá ligado? Mata os dois, ó Ah, velho, que merda, cara Ah, acho que correu pra sua morte, otário Ah, vai ser o GP, cara P*** aí Ela já tá na cara, moleque Ah, velho, ele autou, cara Pô, vou perder a Wave, mano Puta que pariu, cara Que que cê fez, mano? Puta merda, véi Ou era o Wave ou era o Gold da Torre, tá ligado? Podia ter sido os dois Ia ser muito melhor Mas não Cara, foi apressado Cara, o GP tá frisando o top O que ele tá fazendo, mano? Só pega esse Aralto aqui, véi Os outros, cara, são muito lerdos, não é, né? Cara, que isso, sona, outra, velho Tá de sacanagem, cara A gente pode tentar um Snake Barron também, véi Calzinha, véi Calzinha boa, mano Não, não, tá bom já, tá bom já, véi Tá bom, tá bom, não morre, não morre Só que na Wave, por favor, véi Eu estou muito atrás em tempo, mano Se pá, eu levo o Nib aqui Cara, deixa eu desci Eles lutam... Eles... A MAPIA! A MAPIA! A MAPIA! A MAPIA! Cara, se ele para obedeir eles era GG, cara. Meu Deus do céu, véi. Por que que a gente tem que... Ah, véi, por que, mano? Por que que é tão difícil, velho? Mano, eu vou tentar dar GG, cara. Isso aí, tipo assim, não tem outro jeito, véi. Ou do TP ali, que tenta GG. Ou... sei lá. Vou comprar a pote aqui já. Vamos preparar pra missão, véi. Tem que ter par aqui, e sair correndo pra lá, véi. É o jeito, mano. Eu me lembro quando eu os colocassem... ... na terra. Todos vão se juntar. Veja a Maiden! Ela vem... Boa porra! Caralho, moleque! Vai se fuder! Tchimi, droho dan caralho! Fight! 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 F économica! Finctio 키 de acasan! Fláenzuí! A cogida... Pizza devia... É... IZeglioاتmo... IZEKJ Tchimacon... Espénito... 31 Váislare...